Boa madrugada, Pai do Senhor, meus amados. Eu quero dizer pra você que aquilo que você precisa, Deus ele vai providenciar. Muitos aperreios, não é? Muitas lutas, muitas dificuldades, muitas pessoas também achando que seria o final da tua história, que aquilo que você precisa iria te faltar, só que Deus manda dizer pra você que o que estava faltando ele vai acrescentar. Não te preocupa, tem providência de Deus chegando aí, tem providência dos céus chegando na tua vida. Levante a tua mão e recebe, a providência de Deus será posta diante de você. Quem duvidou vai ter que ver que onde você tinha tudo pra ser derrotado, derrotada, onde você tinha tudo pra ser envergonhado, envergonhada, o céu vai te fazer prosperar, o céu vai fazer você ser bem sucedido, bem sucedida neste lugar. A palavra de prosperidade, de sucesso pra tua vida, você crê, você recebe, você crê nessa palavra. Deus manda dizer que a providência que você precisa vai chegar. A providência que você necessita, o teu Deus te dará. Então levanta tua mão, toma posse, declara, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos orar, Salmo 91, na sequência, eu intercedo por tua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas peixes, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que ervoi de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 90 com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão das suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tu encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrado eu, glorificarei. Daria a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos neste momento. Nós te exaltamos nesta hora. Porque o Senhor é bom, uma fortaleza no tempo da angústia. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. E é por isso que neste momento, meu Pai, nós levantamos, ó Pai. Aleluia, a nossa voz em oração. É por isso que levantamos a nossa voz para aclamar a ti. Levantamos a nossa voz juntos, unidos em uma só voz, em uma só oração. Para te bendizer, bendizer o teu nome. Para pedir nesta hora, meu Pai, que o Senhor venha sobre nós com o teu poder. Venha sobre nós com a tua misericórdia. Venha sobre nós, ó Pai, para nos instruir acerca de tudo aquilo que precisamos fazer. Para instruir, Senhor, acerca de tudo aquilo que precisamos realizar. Meu Pai, que o Senhor possa nos instruir em toda a verdade, em toda a sabedoria. Que o Senhor possa nos instruir, meu Deus, em todo o temor do Senhor. Nos instrui, Senhor, na verdade. Nos instrui na sabedoria. Nos instrui no temor do Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nós cremos, de resto, o plácio minédia, meu Pai, que o Senhor não negará o teu favor. Que o Senhor não negará a tua bondade. Que o Senhor, meu Deus, não negará, meu Pai, o teu cuidado, a tua compaixão. O Senhor não negará a tua fidelidade, meu Deus. Neste momento, contempla, meu Pai, as nossas vidas. Contempla, neste momento, Pai, o nosso coração. Porque um coração quebrantado, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado, o Senhor não resistirá. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe de todos os nossos medos. O Senhor sabe de todas as nossas dúvidas. O Senhor sabe de todas as nossas queixas. Alguns de nós, nesta madrugada, estamos entrando em uma audiência, o Pai espiritual, contigo. Estamos entrando na sala do teu trono. Estamos entrando, meu Pai, em uma audiência para contigo, meu Deus. Porque a tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo eternamente. Será eternamente. Meu Deus, o Senhor não negará o teu cuidado, o teu favor. O Senhor não negará o teu cuidado, nem a tua bondade. E é por isso que, neste momento, derrestroplácio minédia, nós oramos a ti. Vem derramar sobre nós, meu Deus, a vigilância. Sabemos que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo, meu Pai, como um leão, buscando a quem possa tragar. O nosso inimigo busca ocasião para nos destruir. Mas nós confiamos na tua palavra. Nós confiamos plenamente no Senhor, no teu poder. Nós confiamos plenamente na tua misericórdia. Nós confiamos plenamente, meu Pai, na unção do teu Espírito. E eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que o Senhor está com essa mulher. Eu sei que o Senhor está com este homem. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está com esta família. Que o Senhor está, meu Pai, que está aqui orando conosco agora. Essa pessoa, meu Pai, que o Senhor salva as suas necessidades espirituais. O Senhor salva as suas necessidades financeiras. O Senhor conhece as suas necessidades em todas as áreas que essa pessoa tem vivido. E eu sei, meu Deus, que o Senhor pode cuidar dessa mulher. Eu sei que o Senhor pode cuidar deste homem. Porque o Senhor cuida de nós. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode cuidar das nossas vidas. porque o Senhor é poderoso, Senhor, meu Pai, é Deus fiel meu Deus, não deixa esse irmão, Senhor, vacilar não deixa essa irmã temer, não deixa esse homem, essa mulher, meu Pai, vacilar não deixa, Senhor, eles pararem, mas derrama, meu Pai, sobre eles a unção lá do alto derrama sobre eles, ó Pai, a Tua presença derrama sobre essa pessoa, meu Pai, mais de Ti não deixa ninguém desanimar, meu Pai, não deixa ninguém se abater não deixa essa casa, meu Pai, vacilar não deixa, meu Pai, levanta, meu Pai, os Teus olhos fortalece esta irmã, fortalece, meu Pai, este irmão fortalece este lá, esta família, em nome de Jesus Cristo porque, às vezes, a fruta é tão grande, meu Pai a luta é tão tamanha, Senhor, que falta força para esta mulher levar o Seu ministério avante que leva, meu Pai, faz essa mulher perder as forças que faz este jovem perder as forças, ó Pai para levar avante, meu Pai, o Seu ministério falta força para esta mulher falta força para esse rapaz falta força, meu Pai, para essa moça, meu Pai para levar avante, meu Pai mas o Senhor não nos chamou para parar o Senhor não nos chamou para desanimar o Senhor não nos chamou para desistir a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu com um grande propósito e o propósito do Senhor é maior do que a nossa própria vida não fomos nós que te escolhemos mas foi o Senhor que nos escolheu a nós para irmos e darmos frutos o propósito do Senhor, meu Deus, meu Pai derrestroplácio minédia é maior do que tudo o propósito do Senhor é tremendo o propósito do Senhor é maravilhoso o propósito do Senhor é grande na vida deste adolescente e nós te pedimos realiza uma grande obra em nossas vidas realiza, meu Deus, um propósito extraordinário na vida desta mulher na vida deste irmão na vida desta criança na vida deste jovem na vida desta moça na vida deste rapaz derrestroplácio minédia toca, meu Pai, cada pessoa com o Teu poder toca, meu Deus, em cada pessoa com a Tua graça com a Tua bondade Senhor, que o Senhor venha neste momento abrir os olhos espirituais daqueles que não conseguem ver o Teu chamado que o Senhor possa abrir derrestroplácio minédia os olhos espirituais daqueles que ainda não conseguem enxergar os Teus planos meu Deus abre, meu Pai os olhos espirituais desta ovelha em nome de Jesus Cristo que o Senhor abra os ouvidos espirituais para aqueles que ainda não conseguem discernir na tua voz ó Pai quando o Senhor está falando fala com essa pessoa fala com este jovem fala, meu Pai com esse escrito fala, meu Pai com todos fala com este jovem que os seus pais lhe evangelizam que ele não consegue ainda te ouvir fala com este marido que conhece a Tua Palavra mas não consegue te obedecer fala com esta esposa meu Pai que conhece as escrituras mas não consegue ser mulher sábia Senhor somente o Senhor meu Deus derrestroplácio minédia pode realizar tamanha façanha porque quando o Senhor fala o nosso coração estremece quando o Senhor fala o nosso coração pega fogo quando o Senhor fala o nosso coração impactado com a Tua glória quando o Senhor fala o nosso coração recebe vida quando o Senhor fala o nosso coração recebe ânimo quando o Senhor fala o nosso coração recebe coragem em nome de Jesus Cristo ó Pai sustenta cada pessoa neste momento sustenta, meu Pai cada membro e cada ofertante deste canal meu Deus sustenta cada pessoa ajuda cada vida derramando, Senhor os livramentos de Ti derramando, meu Pai proteção espiritual Senhor nós cubra com o Teu sangue do alto o alto da cabeça até a planta dos pés que o Teu sangue possa jorrar sobre a nossa vida que assim como os israelitas na terra do Egito foram protegidos através do poder do sangue nós possamos ser protegidos através do Teu sangue meu Deus, porque o Teu sangue tem poder o Teu sangue nos garante vitória então cobre os umbrais da nossa casa a casa da nossa família onde habita nosso lar cobre com o poder do Teu sangue para o mal não entrar para a morte ou para o espírito de morte não entrar cobre os umbrais ó Pai das nossas portas espirituais das nossas umbrais ó Pai das portas de todas as áreas da nossa vida porque o poder do Teu sangue nos garante vitória o Teu sangue é que nos garante livramento o Teu sangue é que nos garante proteção e provisão o Teu sangue é que nos garante bênção e mais vitórias é o Teu sangue derrestre o plástico minédia meu Pai derrama sobre nós livramento derrama sobre nós proteção divina hoje derrama sobre nós saúde derrama sobre nós meu Pai aleluia a Tua graça derrama meu Pai sobre esse ouvinte deste canal meu Pai a Tua unção derrama sobre as nossas vidas eu clamo neste momento que o Senhor venha capacitar esta pessoa que o Senhor venha renovar esta pessoa que o Senhor venha derramar sobre esta mulher e sobre este homem mais da Tua presença que o Senhor venha derramar meu Pai sobre os inscritos deste canal mais da Tua presença que o Senhor venha derramar meu Pai da Tua unção que o Senhor venha derramar do Teu poder Senhor fortalece esta pessoa fortalece a vida desta mulher deste homem meu Deus que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder sobre esta casa que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder sobre esta família que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder sobre este jovem Senhor, o Senhor sabe as dúvidas, ó Pai, que essa pessoa tem. O Senhor sabe os medos que essa pessoa tem. Meu Pai, o Senhor sabe os receios que essa pessoa tem. Mas nós, de Restroplácio Minésio, estamos unidos aqui, continuando, confiando em Ti. Nós continuamos, ó Pai, acreditando nas promessas do Senhor. Porque o Senhor operará por nós. O Senhor é aquele, meu Pai, que nos guardará de todo mal. O Senhor é o seu corpo bem presente nas horas das angústias. O Senhor é aquele que nos protegerá, meu Pai, do maligno. Livra, Senhor, esta irmã que ora. Livra, meu Pai, as finanças. Livra a saúde. Livra os relacionamentos. Livra os casamentos, ó Pai. Livra o ministério. Livra a vida espiritual e a vida amorosa. Guarda cada um. Derrama livramento. Derrama saúde. Derrama paz. Derrama proteção. Derrama abundância. Derrama graça. Derrama graça espiritual, Senhor. Faz resplandecer a Tua glória na vida do viúvo e da viúva. Meu Deus, da Tua presença, derrama da Tua presença na vida do solteiro e da solteira. Derrama mais a Tua presença em nossas vidas. Faz resplandecer a Tua unção, meu Pai, nas nossas vidas. Na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não nos deixe, Senhor, desistir. Não nos deixe, Senhor, nos abater. Não nos deixe, Senhor, parar. Levando, Senhor, os Teus olhos sobre nós e nos dê a paz. Derrama, meu Pai, sobre nós a dessa graça. Derrama, meu Pai, sobre os nossos filhos a Tua graça. E livra eles das mais companhias, das mais amizades, ó Pai. Livra eles e liberta das bebidas, da cachaça, dos vícios, dos jogos de azar, do cigarro, das drogas sintéticas, das drogas naturais. Dos pecados sexuais, do homossexualismo, do lesbianismo, da missexualidade, do travestismo, ó Pai. Liberta o filho, liberta a filha. Liberta essa pessoa que eles pedem libertação. Liberta o marido do adultério. Liberta da penina. Liberta o ex-marido, a esposa, a ex-esposa, meu Pai. Liberta, meu Pai, do adultério. Liberta, meu Pai, da promiscuidade, da pornografia. Liberta, meu Pai, derrama dessa graça. Porque Paulo disse que a Tua graça nos basta. O Tua poder aperfeiçoa a nossa fraqueza. Aonde a fraqueza traz força, Pai, para essa pessoa haver libertação e salvação. Aonde a desano traz ânimo nesta madrugada. Aonde a fraqueza, meu Pai, traz sobre essa mulher um auto-equilíbrio espiritual, um domínio próprio. Traz paz, traz virtude. Traz prazer, meu Pai. Traz prazer em fazer a Tua vontade. Prazer em glorificar o Teu nome. Prazer em Te servir. Prazer, meu Deus, em Te obedecer. Prazer em fazer, meu Deus, o Teu nome ser glorificado na terra. Meu Deus, está tudo perante o Senhor. Não nos escondemos de nada, meu Pai. Nos colocamos tudo no Teu altar. E é no Teu altar que nós Te pedimos. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco enquanto nós dormimos. Fala conosco enquanto estamos acordados. Fala conosco, meu Pai, enquanto andamos. Nos assentamos. Fala conosco na palavra, na oração, nas revelações, nos dois. Fala conosco nos talentos. Fala conosco pela Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é fogo. A Tua palavra é brasa. A Tua palavra é virtude sobre nós. Abre os nossos olhos. Tira de nós os impedimentos, os bloqueios. Abre os nossos olhos. Derrestroplácio minédia. E tira de nós as barreiras que estão nos incomodando espiritualmente. Estenda sobre nós as Tuas mãos para a glória do Teu nome. Estenda sobre nós as Tuas mãos, meu Pai. Faz coisas lindas em nossas vidas. Porque confiamos plenamente no Teu poder. Confiamos plenamente na Tua autoridade. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero mais, meu Pai, da Tua graça. Eu quero mais da Tua unção, meu Pai. Sobre mim, sobre este canal. Sobre nós. Meu Pai, sustenta, meu Pai, as nossas vidas. Sustenta aquele povo ali no Rio Grande do Sul, meu Pai. Derrama sobre eles o Teu Espírito. Derrama sobre eles, Pai, o Teu poder. Eles precisam de bênção espiritual. Levanta os pastores, os presbíteros, os diatos, os diaconistas, os evangelistas, os missionários, meu Pai. Porque agora é a hora, meu Pai, de evangelizar naquele lugar. Agora é a hora, meu Pai, daquele povo, meu Pai, se voltar para Ti. Meu Pai, porque quando há algo nesse porte, meu Pai, os nossos olhos são voltados para Ti. Então, queremos, meu Pai, lutar. Queremos batalhar. Levanta aquele povo para batalhar. Levanta, meu Pai, os crentes, meu Pai, dentro daquele lugar, dentro daquele território ali, meu Pai. Onde está inacessível, meu Pai. Que o Senhor venha entre, meu Pai, na vida dos pastores, dos presbíteros, daqueles evangelistas, daqueles homens, daquelas mulheres de Deus, naquele lugar, no Rio Grande do Sul. Meu Pai, a bênção que nós pedimos nessa madrugada para eles é espiritual. Que eles, ó Pai, queremos lutar, queremos batalhar e queremos que o Senhor levante eles na batalha. Queremos que o Senhor levante aquele povo, ó Pai, da peleja, na obra do Senhor. Queremos, ó Pai, que o Senhor faça a Tua vontade naquele no Rio Grande do Sul, como ela deve ser feita. Queremos, ó Pai, que aquele povo venha cumprir, meu Pai, a Tua obra, como ela deve ser cumprida. Que o Senhor esteja de contínuo sobre cada um deles, sobre cada crente daquele lugar. Que as Tuas mãos, ó Pai, venham trabalhar poderosamente sobre o povo do Rio Grande do Sul. Porque o Senhor é o leiro e nós somos o barro. Nós somos o barro nas Tuas mãos. O Senhor é aquele que pode fazer tudo em nossas vidas. O Senhor pode fazer tudo, meu Pai, no nosso ministério, no nosso chamado e principalmente na nossa alma. Que o Senhor faça uma grande obra na alma de todos aqueles homens e mulheres de Deus que ali estão para evangelizar. Que cada adorador que, meu Deus, que nesta madrugada está aqui orando, se volte, ó Pai, buscando mais de Ti. Para todos que estão aqui buscando, seja visitado pelo Teu poder. Que cada adorador, adoradora que está orando neste momento, meu Pai, sinta-se, meu Pai, fortalecido pela Tua palavra. Tira dos nossos caminhos todo impedimento. Tira, Senhor, da nossa frente todas as muralhas. Nos ajuda a vencer sobre a palavra, meu Pai, do Senhor. Sobre a autoridade do Teu Espírito, meu Pai. Junto contigo, meu Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia deste irmão que está orando neste momento. Abre as portas para ele e para ela. Essa pessoa, meu Pai, que precisa muito passar nesse concurso. Que precisa passar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo e a vitória. Essa pessoa, meu Pai, que precisa, meu Pai, passar na faculdade. Essa pessoa que precisa passar na vestibular. Essa pessoa que precisa passar, meu Pai, aleluia, no teste de aptidão, ó Pai, aí do emprego, no RH. Meu Deus, este jovem que busca essa bolsa integral. Que deseja, meu Pai, estudar. Que deseja se formar, se licenciar. Pessoas que buscam o Senhor para fazer o intercâmbio. Meu Deus, tem misericórdia. Visita cada pessoa com a Tua graça. Visita, meu Deus, cada pessoa com a Tua bondade. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa fortalecer essa pessoa. Que o Senhor possa fortalecer esta família. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Pai, da nossa casa. Tem misericórdia da nossa família. Em nome de Jesus. Visita cada pessoa que está orando. Visita cada pessoa que está clamando. Visita, meu Pai, cada ovelha, cada inscrito, cada membro, cada ofertante deste canal. Que está buscando a Ti. Tem misericórdia, meu Pai. Desta casa, desta larga, desta família. Em nome de Jesus. E pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo que você e sua casa, você e sua família servirão ao Senhor debaixo do sangue de Jesus. Então, eu já tomo a posse declarando aí nos comentários. Eu creio no poder do sangue de Jesus. Meus queridos e amados irmãos. Deixa teu like. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho todas. Porque só o sininho todas é que você vai receber todas as notificações. Tá certo? No mais, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Deixa seu like. Compartilha com amigos, irmãos e familiares. Deixa nos comentários seu pedido de oração para a gente visualizar com mais cuidado e interceder mais delicadamente pela sua necessidade. Se você tem voto, proposta, oferta de amor, Deus tocou no seu coração e você quer ajudar esta obra. Tá fixado na live, na descrição do vídeo. Que nos envia o é benção. Que Deus abençoe e multiplique em nome de Jesus. Um forte abraço. Beijo tá lá no seu coração e até o próximo vídeo.